Luto do G4, isso mesmo, desespero e muita agonia, porque todos eles estão na roça, gente, vingança Plano, conseguiram, deu certo, vingando Zé Love e ex-aliados, porque o plano deu certo, né gente, conseguiram colocar o G4 na roça E poder cancelado, a web está pedindo que o poder seja cancelado, será que teremos poderes cancelados? Poder, né, na verdade E a curtida de Galisteu, curtida, Galisteu deu uma curtida ali, que causou, deu um grande reboliço na web E prova, hoje tem prova do fazendeiro, quem você quer que vença essa prova? Isso e muito mais, então vambora sem demora aqui Porque tem muita coisa pra gente falar, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha, e é claro, né, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal Gente, vambora, porque tem muita coisa aqui pra falar, como eu já disse, né, o luto do G4 Sasha, vocês viram que foi pela roça pelo fazendeiro, Yuri foi pela casa, Flor foi puxada da baia, Luana sobrou no restão E Gui foi pelo poder da chama branca, que estava nas mãos de Sidney Inclusive, esse poder está sendo questionado, pedindo cancelamento desse poder E aí, o marco inédito, temos aí uma situação inédita, que são todos eles na roça, tá? Inclusive, vamos lá, reta final do jogo, quem vai vencer a prova do fazendeiro? Porque o Gui vetou o Sasha e a Flo, não vão poder fazer a prova hoje Mas o Yuri, a Luana e o Gui sim E pra você? Você quer que quem volte dessa prova como fazendeiro? Fala pra gente É reta final, gente, é a prova que vale imunidade, é a prova que você vai se aproximar mais ainda da reta final Bom, e eu falei pra vocês que eles estão de luto, né? Pois é, a Luana reforçou que não consegue aceitar que o G4 será eliminado a essa altura do campeonato Gente, vocês acham que isso foi culpa do Carelli? Ou, na verdade, faz parte do jogo? E vamos lá, porque Flor reafirma que Sasha subestima os demais jogadores A Flor falou isso na roça ontem, continuou falando novamente Que o Sasha disse que os adversários são fracos e que ele era forte porque já tinha voltado de seis roças E é claro que o Sidney concordou e falou, é o que ele sempre faz, Flor É a mesma história da minha perna, é a mesma história o tempo todo E aí, vamos lá, vingança, né? Falei pra vocês aqui Vingando os Elóvio e os Espeões, ex-aliados Porque Vanessa deu salto de alegria com o resultado da formação da roça de ontem, tá? Gilção também comemorou muito e falou, isso quer jogar Aí, Zé, tamo no game E Vanessa falou, tamo no game Ajuda nós pra Flor voltar, Zé E aí também lembrou do Fernando, da Babi, do Zach, da Fernanda que saíram É nóis, gente! Vocês tão felizes, né? Meu povo, falaram que revolução foi feita Mas que evolução é essa e tal? A Flor acredita que pode sair O Albert falou que não, que ela não sai Porque tem quatro mal elementos na roça E o Sacha, revoltado com a Luana Inclusive, parece que ele tentou queimar a Luana pro público Eu não sei se vocês acham isso Mas na conversa que ele teve ali com os aliados dele, gente Ele falou que não gostou da postura da Luana na roça Que não gostei, na boa Nem um pouco da postura da Luana na roça Ela fez um discurso igualando a gente com eles Falando que a gente é agressivo que nem eles Ela tentou igualar um negócio que não era pra igualar Quando sentou no banquinho, começou a se desesperar A gritar com o Sidney Falando que o Sacha ofendeu o Albert Eu não ofendi ninguém, pô! E tal, e aí vai e o Sacha continua a falar E o Yuri concorda Falou que ela tem que controlar essa agressividade dela Por que isso? Por que aquilo? O Sacha falou que ela fica desesperada Sai dando patada em todo mundo e tal E que o Juninho foi pedir desculpas pra ela E ela mandou que essas desculpas dele E a merda é a mesma coisa E não sei o que E aí ele continuou revoltado Relatando momentos de grosseria da Luana Pautando, pontuando diversos momentos Que ele, de acordo com ele Ela foi grossa com ele, tá, gente? Sacha não entende o veto do Gui E o Sacha também não gostou de ser vetado pelo Gui dessa prova Não entendeu o motivo de ter sido vetado Já que eles combinaram o revezamento E aí a Luana perguntou E tu? Tu ia vetar quem se fosse tu? Sacha falou Eu ia vetar o Yuri pelo revezamento Eu não entendi por que ele me vetou Mas tudo bem Ele falou que eu sou mais forte E não sei o que Pô, a prova mais brava de fazendeiro Quem ganhou foi tu E tal Aí a Luana Mas o Yuri é o melhor amigo dele E o Sacha concordou Falou que sim, ok Amizade, ele entende Mas que o combinado era revezamento Tá? Gente, vamos lá Poder da chama cancelado Chegamos nesse momento A web está clamando A web está pedindo Que o poder seja cancelado Por quê? Inclusive A tag cancela o poder Foi parar ali nos TTs Em primeiro lugar Nos assuntos mais comentados Do Twitter No X Internautas estão alegando Que a Vanessa teria feito Um sinal com a mão Para indicar para o Jussão Qual seria o poder do Sidney Ou seja Que cinco Sentariam ali Ela fez um gesto com a mão Dando a entender isso Tá, gente? E aí a gente vai ver Vai mostrar aqui para vocês Inclusive um vídeo Desta conversa Enquanto Detalhe O Sidney nem tinha aberto O poder ainda E ela estava de papo Com o Jussão No intervalo Vamos ver esse momento Da Vanessa fazendo um sinal Cinco ali Com a mão Inclusive Só que muitas pessoas Estão alegando Que não tem nada a ver Tá? Mas vamos ver esse momento Bora lá Pois bem, meu povo Esse foi o gesto Que a Vanessa fez Para o Jussão Indicando ali O número cinco Para ele Só que muitas pessoas Estão alegando Que nada a ver Tá? Para os fãs aí Do G4 Pararem De ficar Falando isso Porque o que ela falou Ali foi para o Jussão Parar de conversar Porque a Galiste Teu tinha acabado de entrar Então ela deu um sinal Para ele Tipo assim Chega Depois a gente continua Tipo isso, tá? Porém, gente É claro Mesmo que seja isso Ou que fosse qualquer outra coisa Não pode falar Não pode dar Qualquer tipo de sinal Ou fazer qualquer tipo de gesto Por mais que ela tenha aberto O poder dela O Sidney ainda não abriu O poder dele naquele momento E qualquer gesto Sinal Fala Frase Palavra Que ela pudesse Pronunciar ali Com outro participante Com certeza Poderia dar a entender Que ela estava passando Alguma informação do poder Que ela deu para o Sidney Você concorda ou não, gente? Regra é regra E por muito menos Outros peões De outras edições Tiveram seus poderes cancelados E a internet Inclusive Está puxando aí Vários vídeos aí De Espeões Puxaram o vídeo Qual é o nome dele mesmo? Esqueci agora Fugiu da minha mente aqui Que foi falar um calma Para a menina Que estava do lado E teve o poder cancelado Só pelo simples fato Deu falar do calma Power Couple Power Couple Também tivemos Cancelamento de poder Entendeu? Porque Falou ali alguma coisa Ah, lembrei aqui Foi o Biel Que teve o poder cancelado Porque ele falou Calma Para a aliada dele E o poder foi cancelado Então a internet Está puxando Está puxando Vídeo, 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 vídeo De pessoas Que tiveram seus poderes cancelados Então assim Ao meu ver Tem que cancelar o poder sim Eu sei que talvez Vocês não gostem Ou gostem Mas a verdade é essa A Vanessa Não poderia dar qualquer tipo de Nada Sinal Por mais que não fosse aquilo Que vocês estão Né Mas deu Ela tinha que ficar Muda Quieta Em silêncio Não é assim que a Galisteu fala? Não fale nada Fique quieto Boca fechada E não sei o que Não é isso Desculpa Não é isso que a Galisteu diz? Então Só que aí Teve uma conversa Do Gilson Sobre o poder do Lampião Isso mesmo Conversando com Albert Albert ali na área externa Com o Gilson falou Confesso que ainda me deu Um frio na barriga E eu pensei Caramba Será que não vai ser Roça dupla? Não vai ter mais nada não? Quando eu vi Que sobrou o poder Eu falei Por caraca Será então Que vai ser o segundo Mais votado Que vai para o banquinho? Ele pensou Ele pensou né gente Aí o Gilson Pô cara Eu esqueci do poder Demorou tanto Que eu esqueci do poder Aí eu perguntei Nessa O poder ainda está Com o Sidney E ela falou Que estava Caraca Fizemos um gol De placa agora Aí o Albert Muralha da China Com todos os participantes Meu povo Aqui o Gilson Não somente A gente viu o vídeo Não precisava nem dele falar Que a gente viu Que ele conversou Com a Vanessa Durante o intervalo Tal, tal, tal Mas aqui ele deixa clara A conversa que ele teve Com a Vanessa Perguntando sobre o poder Não era para perguntar E muito menos ela Era para responder Teve um participante Se eu não me engano Que ficou de boca fechada Durante a roça toda Ele estava com o poder O aliado dele também Estava com outro poder Ele não falou nada Ele ficou em silêncio Até acabar a roça Era para a Vanessa Ter ficado assim Até o poder do Sidney Ser lido Mas é aquilo, né? Vamos ver E aí Não para por aí Porque a Galisteu Ela curtiu uma postagem Sobre o cancelamento Do poder Vocês acreditam nisso? Vou te contar Essa história agora No Instagram, gente O perfil Central Reality Postou Que o poder Deveria ser cancelado E tal Você acredita Que a Galisteu foi lá E deu uma curtida? Isso aí Olha aí, ó Vamos ler aqui para vocês Vem aí Galisteu curtiu Nossa publicação Sobre Vanessa Conversando com Junção Durante a formação da roça Então ela curtiu Esta postagem Da conversa de Vanessa Com Junção Durante a formação da roça Será que a Galisteu Também quer Que o poder Seja cancelado, gente? Então Só que tem um vídeo Da Galisteu Alegre Eufórica Falando sobre o G4 Na roça Vocês lembram Que muitas pessoas Disseram Que a Galisteu Queria Porque queria O G4 todo na roça Né? E aí? A Galisteu gravou um vídeo ontem Falando sobre o G4 Na roça E muitos estão dizendo Que ela está muito feliz Nesse vídeo Vamos ver? Bora lá Teremos o G4 Na roça Chegou esse dia O que vai acontecer? Brasil Deixa eu saber Só quero assuntar Hein? Falei coração na mão Para não falar orifício Oxe Teremos o G4 Ê Galisteu Gostou Né Galisteu Tá gostando do G4 Na roça Né? Do jeito que tu gosta Mulher Eu falo do jeito que tu gosta Gente Por quê? Porque a Galisteu Ela é a favor do entretenimento Então eu acredito Que ela deve estar gostando Por isso Né? Porque alguma coisa Diferente Né? Aconteceu Deve ser isso Será? Mas vamos lá Porque Hoje tem prova Do fazendeiro Quero saber Para quem vocês estão torcendo Quem você quer que volte Com esse chapéu na cabeça Lembrando que a Flor Não pode fazer essa prova Nem o Sacha Porque alguém vetou eles dois Tá bom? É É isso meu povo Deixa o like Deixa o joinha E é claro Se você não é inscrito Se inscreva aqui no nosso canal É muito importante E até o próximo vídeo Filhos de canal E até o próximo vídeo